Por conta da crise provocada pelo novo coronavírus, muitos órgãos deixaram de fazer o atendimento presencial, entre eles o INSS, Instituto Nacional do Seguro Social, que prorrogou a suspensão do atendimento presencial até o dia 22 deste mês. Daniel Lopes, gerente executivo do órgão no estado do Piauí, fala quais são os canais que estarão disponíveis para que as pessoas possam tirar as dúvidas durante os atendimentos no órgão. Por conta da prorrogação da suspensão do atendimento presencial até o dia 22 de maio, as perícias médicas continuarão sendo feitas de forma remota através do canal INSS.gov.br ou o aplicativo Meu INSS, onde o cidadão deve solicitar sua perícia. Quem conseguiu agendar a perícia presencial para este período até o dia 22 de maio, deverá desconsiderar esse agendamento, pois essas perícias serão tratadas de forma remota. A advogada Tiziana Aria Leão reforça os canais disponíveis para as pessoas receberem o atendimento não presencial no INSS durante este período de pandemia do novo coronavírus. O atendimento remoto, o atendimento pelas vias digitais, está acontecendo normalmente através do site do INSS ou do aplicativo Meu INSS. Se você tem algum tipo de demanda, algum tipo de direito a ser buscado perante o INSS, então recorra à via digital. E tenho mais uma informação importante a repassar a vocês. Caso alguém tenha a carta negada na via administrativa, procure um advogado e pleiteie, busque isso na justiça. E as perícias judiciais que iriam acontecer presencialmente na justiça federal, elas agora irão acontecer na via também digital, que serão as teleperícias. E as perícias judiciais que irão acontecer no INSS.